Temos mais uma aula, hoje a gente vai resolver essa atividade, que valeu seis pontos, né? Coloquei aqui uns valores para a gente resolver as atividades. E aí, assim, é uma atividade que não é tão fácil, mas também não é impossível de resolver, tá? Vamos entrar resolvendo ela. E aí você já sabe se você conseguiu ir bem ou se você não foi tão bem assim. Beleza? Bom, você tem aqui a barra rígida AD. Essa informação, ela é importante. Rígida significa que ela não se deforma. É suportada por dois cabos de aço com X de diâmetro, tá? X de diâmetro. O E é igual a 200 GPA. E por um pino de suporte em D. Sabendo que os cabos foram inicialmente tensionados, determina a tração adicional em cada cabo e quando uma ação de P é aplicada em B. E depois a correspondente deflexão no ponto B. Bom, primeiro é o seguinte. Quanto vale esse alongamento aqui? O alongamento, pela forma que nós temos estudado de... Pela forma que nós temos estudado de deflexão, esse alongamento vale. Vou colocar aqui, ó. alongamento, né? Cadê o deltazinho minúsculo? Esse cara aqui. É igual a quem? Fração P vezes L dividido por A vezes E. Então, essa aqui é a fórmula básica do alongamento. Beleza? Então, qual seria esse alongamento? Eu teria o alongamento do cabo AB, né? O alongamento do cabo AB que seria o P do cabo AB vezes o L do cabo AB vezes L do cabo AB dividido pela área. A área é igual, né? Os dois cabos têm o mesmo diâmetro e a mesma área. E vezes o E. E da mesma forma, eu tenho esse alongamento pra quem? Eu tenho esse alongamento pra... Eu tenho esse alongamento pra... Eu tenho esse alongamento pra... pra carga... Vou botar tração, né? Esse P aqui, na verdade, ele é uma tração. Esse P é uma tração de AB. Então, eu vou colocar tração de AB aqui. E aqui eu vou colocar tração também. Só que dessa vez aqui eu tô falando do outro cabo. Então, o cabo C... Ah, não. É AE, desculpa. O cabo é AE. 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 Outro cabo, ele vai ser... Vai ser CF. E aqui é CF. Então, você tem que... Essas duas relações que envolvem o alongamento. Beleza? Então, você tem essas duas relações. E aí... Daqui não sai praticamente nada. Uma coisa que você pode fazer é colocar os valores de A, os valores de E, e o valor de L que você tem esses valores aqui. Beleza? E aqui, o que você vai achar? Você vai achar uma relação entre alongamento e atração. Entre alongamento e atração. Tá? Mas, se você consegue achar uma relação entre alongamento e essa atração. Beleza? Essa é uma... Uma parte da questão. A atração você não tem. Tá? A atração você não tem. Mas você tem, certamente, uma relação entre os dois. E aí, olhando para a estática da coisa, o que você tem nessa estática? Você tem que P vezes... Você tem que P vezes 2E, né? Fazendo somatosamente em D. Então, eu vou fazer aqui, ó. Iniciei a equação, né? Vou fazer o somatório. Cadê? Somatório dos momentos em D é igual a zero, né? Quais são os momentos em D? A gente vai ter P vezes 2E positivo P P vezes 2E P vezes 2E menos. menos porque a tração puxa pra cima, né? Menos tração AF vezes 3E menos tração CF vezes E. ZE Certo? Vezes Z. A pressão jogando esses dois pra lá vai ficar. Vai ficar. E como tem Z em todas as... jogando esses dois casas vai ficar. P vezes 2Z é igual a tração. cortar o Z tudo, né? Porque Z corta com Z então vou cortar o Z vai ficar P vezes 2 é igual a... como P vale 80N então você pode falar aqui no meu caso aqui, né? É... só trocar a ordem você vai ter TA mais 3 vezes né? 3 vezes TA TAE mais TCF é igual a P vezes 2 que é igual a 80N vezes 2 que é igual a 160N então você já tem uma relação entre as duas trações aqui com a base na estática você tem uma relação com a base na estática beleza? Agora existe uma outra coisa que é a semelhança de triângulo por quê? Tentando jogar isso aqui a... a grosso modo eu vou até tentar jogar no pente aqui pra ver se consigo representar de alguma forma o que acontece com essa barra depois que ela deforma depois que essa barra deforma ela fica mais ou menos aqui, ó só de maneira óbvia, né? que é de maneira bem exagerada ela fica aqui assim, ó tá? é... olhando de maneira exagerada essa barra depois que deforma ela fica aqui assim, né? depois que deforma ela vem pra cá ou seja esse camarada aqui esse camarada aqui é o alongamento de CF e esse cara aqui é o alongamento esse cara aqui é o alongamento de esse cara aqui é o alongamento de AE e aí aí fazendo semelhança de tirão você vai ter o quê? que alongamento de AE está para 3E assim como alongamento de CF está pra Z alongamento de AE está pra 3E assim como alongamento de CF está pra Z você pode afirmar o seguinte essa expressão alongamento de AE alongamento de AE alongamento de AE está pra 3E você pode afirmar 3E assim como alongamento de CF está pra Z cortando Z com Z você pode falar o quê? que alongamento de AE é igual a alongamento de AE é igual a 3 vezes o alongamento de CF você tem essa relação aqui beleza? tem essa relação só que o que essa relação diz essa relação diz que T você pode falar isso aqui isso aqui é igual isso aqui é igual a 3 vezes que é isso aqui repara que o AE com AE pode cortar tá dos dois lados né? o AE com AE pode cortar então vamos cortar esse AE com AE você fica aqui TL é igual a 3 vezes isso aqui de cima então você tem essa relação aqui você tem essa relação aí tendo essa relação você vai fazer o quê? bom LAE é conhecido SF é conhecido beleza? LAE é conhecido e LCF é conhecido então você pode até criar uma outra relação aqui isolando o TAE vai ficar quem? TAE é igual a 3 vezes passa dividindo virou um sistema né galera? repara que virou um sistema então TAE é igual isso aqui tá? isso aqui é igual a TAE beleza? mas você também tem essa outra expressão aqui ó agora eu vou resolver esse sistema eu tenho essa expressão e você tem essa expressão aqui também que obviamente você tem as duas expressões pra achar o valor dos dois T's aí que você precisa achar né? TAE é isso aqui mais 3 vezes TAE mais 3 CF eu vou isso aqui eu só vou substituir uma na outra substituindo uma na outra vai ficar 3 TAE mas quem é TAE? TAE é 3 CF 3 3 vezes mais mais TCF é igual a 160 agora é só substituir valores tá? substituir valores é isso aqui eu posso falar que é igual 3 vamos jogar os valores de todo mundo de todo mundo né? quem já tem quais valores aqui vai dar L de CF o L de CF vai em Z Z aqui no meu é 200 milímetros então vai ficar 200 milímetros aqui o L de AE é igual a H que é 370 milímetros 370 milímetros 370 milímetros né? então isso aqui ficou deixa eu só pegar o calculador que eu não vou esquecendo 3 vezes 3 vezes 200 dividido por 370 deu 4,86 então ficou mais um daqui que ficou 4,864 4,864 9 vezes Tf Tcf né? Tcf igual a 160 cento entendeu? entendeu? tentar só fazer em mim só aqui jogar colunas aqui fica mais fácil 2,4 2,3 2,5 2,5 3,4 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 1,5 E assim ficou pronto. E aí fica aqui 5. Então quanto vale o TCF? TCF é igual a 160 dividido por 5,8. O TCF é igual a 27,28 N. E quanto que vale TAE? TAE está aqui. TAE vale 3 TCF vezes LCF. TAE vale isso aqui, que é igual a, em vez de TCF vai entrar o 27,28 N. Então com isso TAE vale, TAE é igual a 44,2324 N. Então aqui nós achamos as trações, tá? Achamos as trações. Beleza? Começa aqui e termina aqui. Começa aqui e termina aqui. Achamos as trações. Só que agora falta achar o quê? Falta achar a letra B, a correspondente deflexão. Então, para achar a letra B, nós temos que achar, para achar a letra B, nós temos que achar esses dois valores aqui. Não tem jeito, tá? Agora a gente vai ter que usar esse A e esse E para achar esses dois valores aqui, para achar a letra B. Entendeu? Quanto vale o TAE? TAE vale 44,24 N. 44,24 N, né? O LAE, ele vale, ele vale, só confirmar, o LAE, ele vale 370 milímetros. Milímetros. A área, vale quanto a área? A área é igual a design, fração, é igual a π, né? π sobre 4. π sobre 4 vezes quem? vezes o diâmetro ao quadrado, né? Qual é o diâmetro? O diâmetro é igual a X. No meu caso aqui, o diâmetro é 2 milímetros. 2 milímetros. Isso elevado ao quadrado, né? Essa é a área. E o E, quanto vale o E? 200 GPA, né? Lembrando que GPA é 200 mil... 200 GPA é 200 mil MPa. Que é 200 mil o quê? Newton por milímetros quadrados, né? Então, 200 mil GPA, que vai ser 200 mil. Aqui embaixo, que eu coloco milímetro quadrado. Milímetro quadrado. E lá em cima, milímetros. Já repara que vai cortar Newton com Newton, né? milímetro quadrado com milímetro quadrado vai sobrar só milímetros. Beleza? Então, quanto que deu esse delta de Ae? Batendo na calculadora, delta de Ae vai ser... O meu delta de Ae deu 0,026 milímetros. Tá? Delta de Ae. Fazendo a mesma coisa... Fazendo a mesma coisa para o delta de CF, nós vamos poder fazer aqui, ó. Apesar que você não precisa calcular o delta de CF aqui não, tá? Pensando bem, você não precisa calcular o delta de CF. Por que não precisa calcular o delta de CF? porque a gente volta agora para a semelhança de triângulos. O que a semelhança de triângulos me diz? Olha aqui o desenho. Delta de Ae está para 3E, assim como a deflexão do ponto B está para 2E. Então, você pode fazer essa relação também, tá? Delta de Ae está para 3E, assim como delta de B, vou colocar aqui, ó. Delta de B, que é a deflexão do ponto B, está para 2E. Beleza? Porque, ó, se eu enxergo, a delta de Ae está para 3E, assim como delta de B está para 2E. Logo, você pode afirmar o quê? Você pode afirmar que delta de Ae está para 3, assim como delta de B está para 2. Delta de Ae, você sabe quanto é? Sabe. Delta de Ae é 0,026 milímetros. Então, quanto vale... Então, isolando... Primeiro, vamos isolar esse delta de B. Isolando o delta de B. É o seguinte, ó. você tem, ó, que isso aqui implica, né, nas duas direções, que delta B é igual... 2, é delta E? 2. Você pode afirmar com toda a certeza, sem medo de errar isso, né? Eu só isolei delta B. Então, quem é delta B? Delta B vai ser 2 vezes delta E sobre 2, que é igual a 2 vezes 0,026 milímetros dividido por 3, que é igual a vezes 2 vezes 3 0,017 milímetros. Essa é a número 1. Requer, assim, difícil? Difícil, não vou mentir. Difícil. Requer, assim, um pensamento bem, assim, de usar sistema. Que resmate é isso, não é só direto, ter um problema. Essa aqui é uma situação bem real mesmo, né? Qual é a deflexão que vai ter? Se fosse um cabo só, era muito fácil. Mas como é dois cabos, requer, assim, ah, qual é a distribuição que vai ter essas deflexões? Essas tensões? E só com o estático a gente não conseguiria resolver. Precisou de usar resistência de materiais também para saber qual é essa resolução, tá? E a barra, sempre quando falar a barra rígida significa que ela não se deforma. Não tem como fazer isso aqui na barra. Beleza? Alguma dúvida nessa questão, galera? Vocês estão vivos ainda? Podemos passar para a próxima. Essa aqui nós resolvemos em sala, né, galera? Vocês querem que ele resolve de novo? Eu vou fazer primeiro essa, depois eu volto nessa aqui, beleza? Porque essa aqui resolvemos em sala, resolvi na aula já. Não exatamente essa, mas uma muito parecida. Então, vou resolver essa aqui primeiro, beleza? Depois eu volto nessa dois aqui se der tempo, porque a aula já acaba um pouco mais cedo, por causa da reunião, tá? essa aqui é chatinha, um pouco. Um torque de densidade T, um toque de densidade T, um toque de densidade T é... só acessar esse aqui, é aplicado ao eixo AB, do trem de grenagem mostrado. Sabendo que a tensão de salamento é de K, em cada um dos três eixos, determina o tempo necessário para o eixo AB, o eixo CD e o eixo EF. Beleza? Bom, deixa eu só abrir uma nota de aula aqui, só para a gente poder colar as formas. Deixa eu ver aqui, resmate 1. Deixa eu pegar a nota da última aula, cadê? 22 e 4. Só para encatar a mesma forma. Essa fórmula aqui, tá? Tensão é Tc sobre J, tá? Se for maciço, tensão é igual a J é π sobre 2C é 4, Tc em cima, e aí cortando C com C, fica 2T sobre π C é o cubo. Beleza? Então, nós temos essa fórmula aqui, tá? Vou copiar ela de novo aqui, colocar ela aqui embaixo, mas tirando o caminho, só deixando o meio e o final. Então, essa é a fórmula. Essa é a fórmula que a gente tem que usar. Só que eu quero achar o C. Então, vou isolar o C nessa fórmula. Vou isolar o C. Significa o quê? Tine. C ao cubo. C ao cubo. É igual a π. 2P sobre π tensão. Logo, logo. C ao cubo, C, só o C, é igual a dA em raiz cúbica disso aqui. Beleza? Então, como a tensão é a mesma para todos, a única coisa que você precisa saber para resolver o exercício é o torque, tá? O torque de AB, você já sabe o quanto que é. 120 kNm. Agora tem que saber o torque de... desse cara e o torque desse cara. E aí, requer que você tenha feito uma pesquisazinha como se calcula um torque de uma transmissão. Você vai ver bem isso em elementos de máquina zoom, mas isso aí é coisa de mecânica técnica também, quem fez curso técnico. Para quem não é da mecânica, é o caso do Felipe, da Juliana. Talvez vão ter mais dificuldade, porque a gente não estudou tanto isso nos engenharias. Mas, assim, uma pesquisazinha rápida você consegue resolver. Bom, o que tem que se entender nesse exercício é que a força transmitida pelas engrenagens é a força inicial. Essa força que essa engrenagem passa para essa tem que ser igual. E o torque é igual a força transgencial vezes o raio. Então, vamos supor. Eu sei que a força é igual a força. Tá? Beleza, mas quem é força? Força é torque vezes raio é igual a torque vezes raio. Só para a gente entender, eu vou colocar números aqui. Um. Então, o T1 vezes raio 1 é igual a T2 vezes raio 2. Tá? Só para ficar claro. Beleza? E aí, se você passar esse R para cá e esse... Então, você tem essa relação. Torque 1 vezes raio 1 é igual a torque 2 vezes raio 2. Beleza? Então, mudando 1 para AB você tem aqui o torque de AB vezes raio de AB é igual ao torque de... É... O eixo... Aí, esse eixo aqui é o eixo CD, né? É o torque de CD Torque de CD vezes raio de CD. Torque de AB você tem. Tá? Qual vai ser o torque de CD, então? Você vai ter... É... Vamos inserir aqui uma equaçãozinha. Inserir a equação Fração Isolando o torque de CD vai ficar torque de AB Vai ficar assim, ó. Torque de AB Torque de AB Vezes Vezes O raio de AB Dividido pelo... Por quem? Pelo raio de CD Então, o torque... Então, o torque... Então, o torque de CD é igual a esse aqui. Tá? Só passei dividindo o resto de CD para cá. E aí, qual vai ser esse torque de CD? Torque de CD vai ser O torque de AB Quem é o torque de AB? 120 kNm 120 kNm vezes metro vezes o raio de AB Quem é o raio de AB? vezes o raio de AB KNm vezes o raio de AB Qual é o raio de AB? Esse seria o raio da engrenagem, tá? É o valor de I que é 20 milímetros 20 milímetros Beleza? Então, você tem esses camaradas aqui Dividido pelo raio de CD O raio de CD é o J que é 60 milímetros Tá? Então, esse camarada aqui é o nosso torque de CD O torque de CD vai ser quanto? Vai ser igual a 120 vezes 20 dividido por 60 que vai dar 40 kNm, né? 120 vezes 20 dividido por 60 40 kNm Esse é o torque de CD Beleza? Torque de CD Então Você tem a seguinte situação, né? Esse é o torque de CD Tá? E quanto vai valer Quanto vai valer o Torque de EF Torque de EF De maneira análoga Ele vai ser o torque de CD Vezo o raio de CD Dividido pelo raio de EF Logo, o torque de EF Vai ser 40 kN Vezes o raio de CD Que é 60 milímetros Dividido pelo raio de EF Que é o valor de H Que é 80 milímetros Logo, o torque de EF Ele vai ser igual a 40 vezes 60 Dividido por 80 30 Beleza? Então Achamos os torques Se eu achei os torques Que era a única coisa que eu precisava Eu terminei a minha questão Praticamente, né? Agora é só Lógico Fazer o que eu preciso fazer Que é Agora eu vim aqui Vou fazer o que? Eu vou fazer os três cálculos Dos meus Diâmetros, né? Fazer os três cálculos Dos meus diâmetros Tá? Qual a fórmula que eu vou usar? Essa fórmula aqui Os três Usa essa fórmula Para os três, né? Essa fórmula para os três Beleza? Então Quem vai ser O C Para começar Quem vai ser o C de AB? Quem vai ser o C De AB? O raio de AB Vai ser Dois vezes O torque de AB Né? Dividido por Pi vezes tensão Beleza? A escurta que é claro, né? Nunca vamos esquecer Qual o torque de AB? 120 Quiltons Vezes Metro Dividido por Pi Vezes A tensão A tensão é quanto? 80 MPa Beleza? Só que as unidades aqui Não estão conversando Muito não Então o ideal Sempre é você jogar Tudo para milímetro 120 Kilo Núton Metro Vira quem? 120 mil Kilo É 120 Milhões Milímetros E MPa Já é o nosso famoso Deixa eu catar a questão Para ter menos trabalho MPa É o nosso famoso Núton Por milímetro Quadrado Essa é a questão aqui Beleza? Is Estamos a estar Continuales Esperamos Kõige Esperamos Esperamos ! só para ganhar espaço e vocês entenderam de onde saiu tudo certinho, né? A ideia é só. Beleza? Então, quanto que é o C de AB aqui? C de AB vai ser, vou fazer a conta aqui, ó, 2 vezes 120. Dividido por π. E a raiz cúbica disso? Calma, deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo? Estou conferindo aqui. É isso mesmo. Então, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vezes 2, dividido por π. Faltou 80 aqui, ó. Dividido por 80, raiz cúbica. Faltou 80, raiz cúbica. Aí você me pergunta, professor, mas o valor deu muito alto, deu muito diferente. De fato, na hora de elaborar, eu cometi um leve equívoco de deixar esse torque em quilômetros. Então, o torque ficou muito alto. Então, aqui é um eixo muito forte mesmo. maior até que a engrenagem, mas, tipo assim, o fato dos valores verem alto, não atrapalha em nada você fazer o exercício, tá? Ah, mas não bateu, tá muito alto, maior que a engrenagem, não importa. Se você fizer isso tudo certinho, vou considerar tudo certinho. Beleza? Beleza aqui na segunda, o torque já é 40, né? 40, 40, quanto que deu? 68, 28, 28, 28. Resulta em 136,56 milímetros. E a última aqui. aqui, aqui já é 30, né? Aqui é 30, vai dar... 62,04, que dá 124,07. Aqui é 0,35. 0,35, na verdade, né? A coisa dá 0,7 aqui. Beleza, galera? Essa aqui, os valores ficaram, assim, maiores do que... Até que a engrenagem, né? Teve a Lula que me perguntou antes, eu pensei, ó, se você fizer tudo certo, mantenha, porque os valores, assim, eu coloquei do acaso. Beleza? Coloquei valores, assim, ao acaso mesmo. E o torque realmente ficou muito alto. Esse torque já vai ser newton metros ou quilômetros milímetros. E aí, pra você ter ideia, se fosse quilômetros milímetros, a diferença era gritante. Daria, por exemplo, se fosse quilômetros milímetros. Daria 19 milímetros aqui, 13 milímetros aqui e 12 milímetros aqui. Tá? Mas é aquilo, né? O fato de valores serem dados, assim, estranhos, não atrapalha você fazer o exercício. Só te deixa apreensivo no final, ver se tá certo mesmo. Mas, assim, não tem muito segredo, beleza? A questão tá resolvida aqui. Se você fez dessa forma, parabéns, dois pontos na avaliação. Alguma dúvida, galera? Tudo tranquilo? Podemos ir pra próxima. Próxima. Essa aqui, já resolvemos uma muito parecida em sala. Eu vou até pegar, assim, os valores aqui pra poder colocar, né? Pra poder fazer. Beleza? Beleza? E aí, vamos fazer, começar fazendo pelo quê? Ele fala, é... Alumínio e ácido noxidável, né? Beleza? E aí, é o seguinte, o que ele fala? Que era 20 graus, aí aqueceu pra 140, né? E aí, quer saber qual é a tensão na base de alumínio. Então, a gente vai ter que jogar nessas formas, que o Ant fez já o outro exercício, pra poder achar qual é a carga. Achando a carga, você divide pela área e acha a tensão. Tá? Beleza. O que tem que fazer aqui? Essa deformação térmica, mais essa deformação por pressão, mais essa deformação térmica, mais essa deformação por pressão, só pode ser igual a 500 milímetros, tá? Que é o máximo que pode subir. Então, você vai fazer a deformação da ação noxidável, mais a deformação da alumínio, igual a 0,5 milímetros. Mas quem é a deformação do aço noxidável? É a tensão térmica do aço noxidável. Mais a deformação por força, causada pela força do aço noxidável. Aço por dar aço nox, né? Aço noxidável, nós somos engenheiros, podemos usar o termo errado, não. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. A i de aço noxidável, a i de aço noxidável. Então, a soma das deformações vai dar 500 milímetros. Qual é a forma desse cara aqui? Delta vezes A, delta TL, PLAE, alfa delta TL, PLAE. Agora, é jogar os valores que nos foram dados, né? Qual foram os valores? Vamos colocar aqui os valores corretos. Qual é o alfa do aço noxidável? O alfa do aço noxidável é 23, 17,3 vezes 10 menos 6. Então, vai ser 17,3 vezes 10 menos 6 por grau Celsius, vezes delta T. Qual é o delta T? O delta T vai ser 140, né? 140 graus Celsius menos 20 graus Celsius, que é a diferença de temperatura, né? Não tem segredo. Vezes o L. Quem é o L? O L do aço é o Y, no meu caso aqui é 250 milímetros, vezes 250 milímetros, tá? Mais P, eu não tenho nesse exercício, eu quero achar esse P, vezes 250 milímetros, eu tenho, né? Eu tenho esse comprimento. Dividido pela área, qual é a área? A área é C, que é 2 mil milímetros quadrados. A área não, a área do aço noxidável é D, né? Que é 800 milímetros quadrados. E a tensão, o G, é 190 GPA, que é 190 quilôniuton por milímetro quadrado. GPA é quilôniuton por milímetro quadrado. Agora, tudo que eu fiz no aço noxidável, eu vou fazer agora no alumínio, beleza? Tudo que eu fiz no aço noxidável, eu vou fazer no alumínio. O delta T é igual, tá? O delta T é igual. Vermelhinho aqui, né? Porque, para não confundir. O alumínio é 23, vezes L é menos 6. O L é Z, Z vai 300, o comprimento do alumínio. Então, aqui vai entrar 300 milímetros. E aqui também, né? Também entra 300 milímetros. Aqui, a força eu não tenho, então eu vou colocar que ela vale P. Aqui, 0,500 milímetros. A área do alumínio é C, que é 2.000 milímetros quadrados. E o E do alumínio é 75 GPA. Então, aqui eu vou colocar 75 GPA. Kilo newton por milímetro quadrado. Repara que a nossa única incógnita, a nossa única incógnita em ambas as questões, é a carga que tem que ser igual, tá? Não tem como a carga de uma não ser a carga da outra. Até porque a reação que uma faz a outra, ela tem que devolver. E agora, escrevendo tudo em função de P, como que fica isso aqui, esse camarada? Faz um parênteses gigante aqui, e aqui fora eu coloco P. P vezes... Esse cara todo aqui é igual... Ah, eu vou tirar daqui, né? Que eu botei em evidência. Ah, não. Não, desculpe. Pode fazer isso, não. Calma aí. Viajei agora. Quem não... E aí, esse cara aqui, eu consigo achar esse valor, tá vendo? Essa primeira parte, eu vou achar esse valor logo. Vai dar 17,6 Vezes 10 a menos 6 Vezes 10 a menos 6 Vezes 120, né? 140 menos 120 Vezes 150 Isso aqui tá dando... Essa parte aqui tá dando... 0,519 milímetros Essa primeira parte E essa aqui tá dando... E essa aqui tá dando... 23 vezes... 10 a menos 6 É 23... 23 vezes 10 a menos 6 Vezes 120 Vezes... 300 milímetros Isso aqui deu 0... 0,828 milímetros É igual a 0,519 milímetros Jogando pro lado de lá Vai ficar... 500 Menos... Esse camarada aqui Eu vou jogar pra lá, né? Menos esse camarada aqui, ó Jogar pra lá também Opa Beleza? Agora aqui eu posso colocar o P em evidência Né? Como que tem tudo Tem multiplicado o P Eu posso colocar o P em evidência Só tirar esse aqui daqui Que não pertence aqui mais Nem aqui Agora eu vou tirar o P de dentro da... E vou colocar em evidência Agora eu vou sim Seio parênteses Que eu queria ter inserido E vou colocar aqui, ó E vou colocar aqui, ó O P em evidência Esse P em evidência Beleza? O P tá em evidência assim aqui Vou até colocar ele pretinho Porque ele não é nem de um lado Nem de outro Tá? Então o P tá em evidência Isso aqui dá quanto? Posso fazer também essa conta 0,500 Menos 0,519 Menos 0,828 Isso aqui Tá dando Menos Beleza? Continuando aqui Se tem quem? O P vale enquanto Jogar isso aqui pra baixo lá, né? E é igual a isso aqui Faz um parênteses Uma fração Dividido É igual A quanta? Essa primeira parte aqui, ó 250 Dividido por 800 Essa parte Tá dando 1,6447 1,6447 1,6447 1,6447 1,6447 Vezes 10 a menos 3 Tá? Menos 10 elevado a menos 3 Qual a unidade que dá aqui? Vamos pensar Milímetro quadrado por milímetro quadrado Dá milímetro por quilômetro Que corta esse quadrado por milímetro quadrado Que corta esse alímetro quadrado por milímetro quadrado Mais E aqui dá quanto? Acho que vou deixar vermelho pra manter o padrão Né? Coloca aqui que vai dar 300 Deu 2 Deu 2 Deu 2 Então quanto vale P? E aqui em cima Está esquecendo a unidade Mas é milímetro, tá? Então se P é igual Então se P é igual Então se P é igual o mouse está com probleminha está me matando então o P vai dar isso aqui menos 0.847 dividido por isso aqui que é igual a 232 vírgula 39 390 pode colocar 39 o que? quilô newtons, né? beleza? essa é a parte A tá bom? a parte B ele pergunta o que? qual é a variação do comprimento da barra de alumínio? é só você continuar eu vou apagar aqui mas é só você usar essa fórmula aqui não vai dar tempo de fazer agora mas é só você aplicar isso aqui tá? lembrando que nós temos os valores aqui do alumínio beleza? beleza? é isso aqui é isso aqui é calcular isso aqui nada mais do que isso aqui beleza? só que quem vai ser o valor de P? o valor de P é o valor que nós encontramos aqui tá? então pra você finalizar essa questão que é agora que eu não faz reunião pra finalizar essa questão é só você pegar esse P aqui jogar esse valor joga esse valor aqui no valor de P e matou a questão tá? é lógico vai deixar tudo em milímetros né? vai contar vai sobrar milímetros mesmo aqui e aí você consegue achar quanto que varia uma barra de alumínio beleza galera? vou salvar isso como notas de aula vou mandar pra vocês tá? salvo como notas de aula vou mandar pra vocês espero que vocês consigam ter pelo menos ter entendido um pouco da nossa atividade de avaliativo beleza galera? então vou estar encerrando agora a nossa aula porque eu tenho reunião espero que todos tenham aprendido tá? espero que todos tenham aprendido e aí estamos juntos eu vi alguém aí então aí estamos juntos nas próximas aulas até quarta-feira com conteúdo novo um abraço e fiquem com Deus boa noite 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 boa noite